A CIDADE NO BRASIL 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 E então vamos ao Prémio Literário Corrente de Escritas de Papelaria Locos para os jovens escritores e quase duas centenas de trabalhos o júri que não é corruptível como já se falou sobre isso eu estava lá também por acaso eu e a Manuela e o Francisco Guedes e então temos eu vou pedir que venha cá acima o nosso Livreiro de Serviço desde o primeiro Corrente de Escritas que é o Alfredo Costa que toda a gente conhece e que anda aí a desobrar-se com os livros dos outros e vê-lo Obrigado ao Alfredo porque tem patrocinado este prémio pela importância do prémio também muito obrigado e então vamos chamar aqui a autora o poema chama-se como já foi dito na abertura dos Correntes de Escritas Insone e a autora é Cândida Filipe Oliveira de Souza que concorreu com o pseudónimo de Carmen de Oliveira ela vem ali de Viana então Cândida parabéns Cândida estava aqui a dizer à Cândida que a Câmara oferece-lhe isto o cheque ou o envelope vai ali que é o Alfredo Cândida anda cá não tem cobertura então está mal isto gostaria de agradecer à Papelaria Locos e às Correntes de Escritas pela oportunidade que me concederam de poder partilhar um bocado da minha poesia com o Fosco obrigada obrigada a nossa amiga José Fina Delgado muito obrigado por estar connosco muito obrigado ao casino vou chamar aqui acima também o seu Presidente da Câmara para entregar o prémio São Gerardo Pereira e vou chamar também aqui o grande premiado o poeta que este ano não há coincidências mas parece que há coincidências não é? Fernando Achevarria há coincidências e não há que ao fazer o seu aniversário recebeu esta prenda magnífica sobretudo por ser um prémio literário muito obrigado por estar connosco muito obrigado venha cá acima se puder cedo está bem? Aplausos Muito boa tarde a todos e como disse há dois dias vamos consumar aqui uma grande injustiça porquê? porque o prémio foi dado ao livro e quem vai meter o dinheiro ao bolso é o fulano que se chama Fernando Achevarria o que é completamente injusto mas eu agradeço muito esta injustiça Aplausos Muito obrigado Aplausos Muito obrigado Muito obrigado Só mesmo para encerrar naturalmente há aqui uma pessoa que merece que nesta altura todos sejamos de alguma forma justos com ele O Luís Luís Diamantino é aquela pessoa que agradece a toda a gente que dá a sua palavra sempre muito simpática para todos aqueles que participam nas correntes de escrita e nós nunca temos para com ele esta mesma palavra eu pedi a Paulo Luís que é o grande responsável pelas correntes de escrita uma enorme salva de palmas que ele bem merece Acho que o facto de termos vindo até ao coração da cidade da Paula de Varzim permitiu a todos aos de fora aos da cidade e àqueles que nos visitam terem uma interação muito mais próxima porque as correntes de escrita até hoje andaram sempre muito à volta da cidade nunca estiveram tão inseridas no centro da cidade como estiveram este ano e os poveiros aperceberam-se este ano também aqueles que não são tão ligados a estas coisas da escrita da importância da escrita no nosso país da importância que tem para a pova de Varzim o facto de organizarmos as correntes de escrita e portanto isto vai constituir para todos nós um enorme desafio para o futuro que é o facto de procurarmos interagir mais com a cidade para que a cidade cada vez se identifique mais com as correntes de escrita e que isto seja aquilo que eu dizia na minha primeira intervenção que não é preciso haver economia para haver cultura porque a cultura é efetivamente o grande motor da economia e no caso da pova de Varzim tem uma importância cada vez maior para terminar mesmo agradecer a todos aqueles que vieram participar aqueles que não são da nossa da nossa cidade e que há 16 anos fazem esta peregrinação uma palavra de agradecimento muito especial a essa pessoa que desde a primeira hora está connosco e que nos permite e que nos abre muitas portas ao Zé Carlos Vasconcelos que está ali para ele também uma enorme salva de palmas que é uma pessoa de uma enorme simpatia e que tem estado connosco desde sempre Zé Carlos muito obrigado e acho que há uma boa forma para terminar que é citar Raul Solonado façam o favor de ser felizes até o próximo ano muito obrigado foi nestas mesas que durante 3 dias tivemos ocorrentes escritas na Póvoa de Varzim a sala agora está vazia à espera da próxima edição vai ser a 17ª esta foi a primeira no novo Cine Teatro Garrete que agora está assim com as cadeiras vazias à espera do próximo ano Cine Teatro Garrete